Fala galera, beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo novamente ao canal Carap e Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas para você economizar na manutenção e ter o carro usado ou zero quilômetro durando por muito e muito tempo sempre valorizado. Meu nome é Kleber, sou engenheiro mecânico, especialista em mecânica automotiva e quero falar para você hoje dicas para você fazer com que os pneus possam passar de 75 mil quilômetros. Isso mesmo! Mas Kleber, dura tudo isso? Pois é, eu entrei em contato com diversos fabricantes, os principais que nós temos aqui no Brasil para saber dessa informação, para saber exatamente a durabilidade, que é uma das dúvidas que todo mundo tem. E eles afirmaram que pode sim, eles fizeram até mesmo pesquisas mostrando que chega a passar de 75 mil quilômetros, mas é preciso cuidar. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é exatamente como eu saber quando eu devo trocar o pneu do meu carro. Tem que até mesmo esclarecer uma das coisas que eu até vi em diversos vídeos, pessoal dando algumas informações que acredito que muitas vezes possa ficar um tanto quanto equivocado, que é a regrinha da moeda de um real para saber se você deve trocar ou não. Muitas pessoas falam que se você colocar a moeda de um real sobre o suco aqui do pneu, se você olhar ele ali, digamos, na marcação dourada, você então, digamos, o suco sumir nessa marcação dourada significa que você tem que trocar o pneu. Falam até mesmo que essa marcação dourada tem 1.6 milímetros. 1.6 milímetros que é exatamente a medida do TWI, o indicador de desgastes do pneu. E olha só, eu só quero mostrar para vocês para que fique bem claro, né? Aqui eu tenho um paquímetro digital para mostrar para vocês aqui qual que é o tamanho da parte dourada aqui da nossa moeda e aí fica mais claro para que vocês não tenham nenhum tipo de confusão. Olha só, aqui colocando a parte dourada, a gente tem aqui um valor de cerca de 3.86. Se eu tentar fazer um pouquinho mais preciso, a gente chega a quase 4. Quer ver? Mais ou menos aqui. Ou seja, não é exatamente essa medida que você tem que ter como base. Até mesmo para você ter noção, se a gente pegar a largura aqui da moeda, olha só, a gente tem cerca de 1.78, 79 milímetros. Então, é um valor inferior a isso que é o TWI, o indicador de desgaste do pneu, que mostra para você de fato a hora que você tem que trocar o pneu, que é exatamente esse elemento aqui. Mostra para a gente aqui, amor. A gente vai mostrar para o pessoal o que é o TWI, esse ressalto. Então, você percebe que você tem aqui, nesse pneu, esse pequeno ressalto aqui. Quando a banda de rodagem chega exatamente nessa altura aqui, ele encosta nesse TWI, vai mostrar para você, então, que você tem que efetuar a troca aí do pneu. E olha só, se a gente colocar, então, a nossa moeda, a gente... Seria a mesma coisa? Ou eu olho por aqui ou seria 1.6 milímetros? Exatamente. O TWI, ele tem 1.6 milímetros de altura, tá? Diferente do que as pessoas costumam falar aqui, né? Que seria exatamente a altura da moeda, né? Olha só como a altura da moeda, ela é muito maior, né? Deixa eu até colocar um pouquinho de lado aqui, que você consegue ver melhor, né? Olha só. Como ele é bem maior. E isso mostra que, para você não ter exatamente como base, porque senão você está efetuando, digamos, uma troca muito prematura até mesmo. Você pode até mesmo rodar um pouco mais aí com os pneus do seu carro. Então, essa é a primeira dica. Todos têm essa marcação? Todos têm a marcação. E para você saber onde está esse TWI, você tem no pneu, marcado aqui, olha só. Olha como fica aqui escrito aqui, ó. TWI. Se ele não estiver escrito TWI, ele pode ter até mesmo uma setinha mostrando para você aonde está exatamente esse TWI. E aí já fica tudo certinho para você saber isso daí. Agora, Kleber, né? Eu vim aqui para esse vídeo para ele saber como fazer esse pneu durar bastante tempo. Olha só. Primeira coisa, né? Segundo esses dados aí desses fabricantes, eles falam que para você ultrapassar esses 75 mil quilômetros, digamos que você tem que ter uma condução que eles chamam de relaxada. Seria exatamente sem frenagens bruscas, sem acelerações também muito elevadas. Você tem que, digamos, ter um percurso ali mais brando. Principalmente você utilizar em situações de rodovia. Um uso praticamente 100% rodoviário, onde o desgaste é bem reduzido. Também, é claro, a gente tem que ter exatamente as manutenções em dia. Kleber, quais as manutenções? Primeiramente, balanceamento e alinhamento. Uma das coisas que você consegue perceber exatamente um problema no pneu por falta dessas manutenções são os desgastes que a gente tem aqui no pneu. Olha só. Se você tiver um pneu que, digamos, se você não tiver o alinhamento, você vai ter desgastes nos ombros do pneu. Que é exatamente essa região aqui. Portanto, o desgaste vai ser irregular, fazendo que muitas vezes você tem que trocar o pneu prematuramente pelo fato de você desgastar essa lateral aqui primeiro. Isso por falta de alinhamento ou até mesmo pela falta de cambagem, caso o seu veículo necessite ou até mesmo tenha regulagem de cambagem. Se você não efetuar balanceamento, você tem uma vibração excessiva aqui no pneu. Isso faz com que você tenha desgastes irregulares no pneu, na banda de rodagem em diversos pontos. Porque você vai ter o choque, a vibração e assim o pneu vai estar causando um impacto com o solo, com o asfalto, enfim, causando então desgastes ou até mesmo aquele arrepiamento que fica aquele escamado. O que você quer se perguntar? Nada. Outro fator aí que a gente fala, como a gente disse no vídeo passado, é sobre a pressão correta, né? Você tem que até mesmo saber como calibrar corretamente. Se você não viu, assiste o vídeo passado lá que a gente fala sobre isso também. Se você anda com pressão muito alta, você fala assim, nossa, vou colocar uma pressão um pouquinho a mais para o carro ficar mais leve, né? Para o carro rodar mais. Aí você tem desgastes prematuros na parte central aqui da banda de rodagem. Porque exatamente essa parte onde vai estar concentrado o peso. Se você anda com o pneu um pouquinho murcho, às vezes acaba deixando, passando em mais de 15 dias sem calibrar o pneu, os desgastes acabam se concentrando nos ombros do pneu. Então, muita atenção nisso. Você tem que colocar exatamente o que está determinado pelo fabricante, que é o que vai garantir tanto a durabilidade aqui dos pneus, como é claro, a dirigibilidade. Seja aceleração, poder de frenagem, estabilidade e tudo mais. Por isso, você tem que tomar cuidado com isso daí. Outros fatores que vale a pena a gente falar são todos os elementos que a gente tem no conjunto de suspensão. Um amortecedor, que vai também equalizar, vai evitar com que você tenha excesso de vibração. As próprias molas, elas não podem estar cansadas, ou seja, comprimidas. Buchas de bandeja, barras estabilizadoras com coxins, entre outros elementos que aí também fazem parte com que você consiga distribuir melhor as forças, o peso do veículo e os impactos que você tem aí durante uma viagem, um percurso urbano e tudo mais. Então, todos os elementos de suspensão é o que vão garantir também essa durabilidade elevada desses pneus. Como é claro, você conduzir ali de uma maneira adequada. Se você começar a, digamos, um ciclo urbano, por exemplo, onde você anda e para muito, esterça muito o volante, aí os fabricantes colocam como uma vida útil média em torno de 50 mil quilômetros. Mas, novamente, lembrando aí de todas as manutenções. E aí, vale a pena a gente falar que você deve realizar, seja o alinhamento, o balanceamento e, principalmente, o rodízio, que é a substituição dos pneus, troca de eixos, seja do eixo dianteiro para o traseiro, traseiro para o dianteiro, em torno de 10 mil quilômetros. Essa é uma recomendação que eu sempre dou para vocês garantirem essa durabilidade dos pneus e fazer com que você tenha o máximo de durabilidade e, assim, economizar. Pneu não é nada barato e ninguém quer sair e ficar trocando pneu aí em prazo muito curto, que, aliás, os fabricantes falam que se você não seguir essas orientações, você pode ter que trocar os pneus com cerca de 25 mil quilômetros. Então, olha só, é um terço, praticamente, do valor que ele pode percorrer. E você não quer isso, com certeza. Que, aliás, se você quiser saber mais informações também, eu tenho meu manual de manutenção preventiva, que vou deixar aqui na descrição. E também a gente vai falar mais sobre como escolher o pneu corretamente, que é um dos fatores, que, muitas vezes, você compra o pneu inadequado para, seja o uso que você está tendo com o seu carro, ou até mesmo para o modelo do seu carro. E aí, isso, é claro, vai fazer com que você não tenha essa durabilidade estendida. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e segue a gente no Instagram, porque lá a gente também dá muita dica. É ou não é, amor? E vai ter cupom de desconto? Vamos, também vamos arranjar cupons de desconto para você. A gente vai deixar tudo aqui na descrição, até mesmo aqui no link do vídeo. de tudo para que você possa ter aí muitos benefícios. Que, aliás, a gente está fechando muitas parcerias para ajudar você a fazer compras seguras aí com o seu carro, tudo para te ajudar. Nós queremos sempre que os nossos espectadores, você, nosso amigo, nosso inscrito aqui, possa sempre garantir o melhor com o seu carro, economizar. Que isso, com certeza, você quer. E eu quero muito. E sempre busco isso, até mesmo para compartilhar essas informações com você. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e... Até mais! Até mais!